Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e pato e tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Quero ouvir E tá doendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Aqui o amado de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende Aqui a vontade de chocar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando rir Abandonado dentro de um apartamento Amor e rir Abandonado dentro de um apartamento É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e pato e tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende E vem Aqui o amado de tocar meu celular na parede Oh baby, me atende Aqui o amado de tocar meu celular na parede Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Após sinal, deixe seu recado Após sinal, deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela É o que eu escuto Quando ligo pra ela Muito obrigado, valeu Valeu, gente